Boa prática! Valendo! Respira fundo! Olá, gente! Eu sou Marcelo Peri. Eu venho aqui para a gente começar o curso de técnicas de equilíbrio sobre os braços, os agrobalances. Essa é uma pequena parte dentro de um grande universo das técnicas de yoga. O que elas têm de diferente é que elas são um pouco mais desafiadoras. Então, a gente precisa ter sempre muita consciência a cada momento que a gente estiver fazendo. Mais pra frente eu vou demonstrar algumas delas para vocês saberem o que eu estou falando. Eu gosto de falar que não são técnicas que exigem força, mas são técnicas que você precisa estar com o corpo fortalecido para conseguir fazê-las com mais facilidade. Então, muitas das aulas vão ser exercícios de fortalecimento da região abdominal, dos braços, dos ombros, das costas. Então, boa parte da aula a gente vai fazer isso, tá? E depois a gente vai passar as técnicas em si. As técnicas, elas têm um princípio meio básico de encaixe. Então, você vai achar um encaixe e sempre com muita consciência você vai montando as técnicas. raramente acontece de você sair logo de primeira executando essas técnicas, elas exigem um certo tempo de maturação, a gente pode falar assim, né? Então, com o tempo você vai fazendo, um pouquinho por dia, sem desistir, sem ansiedade, sem querer fazer de uma hora pra outra. Você vai, com o tempo, começar tanto a preparar o seu corpo, como preparar a sua própria mente pra executar essas técnicas, tá? Eu vou começar de uma forma que é importante a gente começar, que é como que dá uma aquecida no corpo. Eu vou pedir pra vocês levantarem, de preferência, sem auxílio das mãos e a gente vai fazer alguns exercícios pra coluna. Então, a gente pode inspirar, exalar e lateralmente a gente doa o corpo. Aqui, a gente pode contar algumas respirações, 5 a 10. Então, você respira profundamente, exala lentamente e vai avançando, vai descontraindo e vai avançando. Depois, você faz pro outro lado. 10 respirações, inspira, exala, flexiona a frente. Eu vou fazer lateralmente. Respira, exala, flexiona a frente e acaba a exalação. Procura avançar um pouquinho mais. Não tem problema se as suas mãos não chegarem no solo. O que é importante é você levar consciência na região do corpo que está sendo mais solicitada e, com a descontração, você vai avançando. Então, o importante aqui é você descontrair o corpo e a descontração é que vai te ajudar a avançar. ... ... ... ... Inspira, desenrolando a coluna, afasta um pouco os pés, inspira e na exaltação, o céu é lá para trás, joga o quadril lá para frente e desce as suas mãos até elas tocarem os joelhos. Inspira subindo, se você estiver começando a fazer esse tipo de exercício de flexão quadrais, procura só inspirar, só enquanto você estiver sem ar. Então você inspira, exala todo o ar e aí você mantém enquanto você estiver sem ar. Quando você precisar de ar, você sobe novamente. Aí você pode repetir, por exemplo, umas três vezes. Então você inspira. Preciso de ar, sobe. Dá uma espiradinha. Expira. Expira, exala. Expira. Expira, exala todo o ar. E expira novamente. Quando você estiver mais treinado nisso, aí você pode inspirar, soltar todo o ar e ficar inspirando e exalando lá atrás. Tá? Com o corpo flexível lá para trás. Como eu fiz no começo. Então a gente já fez a flexão de coluna lateralmente, para frente e para trás. Agora o que a gente falta fazer é uma torção de coluna. Você pode inspirar, elevar os seus braços e na exalação você torce todo o seu corpo. Depois você pode colocar a sua mão lá no seu ombro e a outra no quadril. Dez respirações e aí você faz para o outro lado. Então uma mão vai no ombro e no rosto e a outra mão vai no quadril. Inspira e na exalação é que você faz a torção. Inspira e na cada exalação você procura torcer um pouquinho mais. E presta bem atenção se os seus pés continuam paralelos lá no solo, bem fixos no solo. Inspira, exala e vai torcendo um pouquinho mais. Inspira e retorna. Outra parte importante que a gente precisa sempre fortalecer e estar sempre bem atento nessas técnicas, são os punhos. Para os punhos, a gente tem tanto alguns exercícios de fortalecimento como exercícios de mobilidade e de alongamento. Um exercício legal de fortalecimento, você coloca os braços paralelos ao solo, estica as mãos e imagina que você está querendo tocar o dorso da sua mão no seu antebraço. Os dedos vêm junto e você precisa fazer muita força. Então você leva os braços e traz o dorso da sua mão e os dedos como se eles quisessem tocar lá no seu antebraço. E faz muita força e faz muita força e leva toda a sua atenção nessa região do corpo e mantém ali. Você pode fazer esse tipo de técnica, esse tipo de exercício, junto com alguma outra técnica, por exemplo, para as coxas. Então você pode montar, por exemplo, o seu guerreiro 2 e você treina os punhos ao mesmo tempo que você treina a sua coxa. Você pode ficar, sempre que você tiver os braços paralelos ao solo, você pode fortalecer também um pouco os punhos. Outro exercício legal, os punhos, que eu vou fazer aqui também conjugado com as coxas, você vai fechar bem as suas mãos, você cega os dedos, Presta todos os dedos, esconde todas as unhas, depois sela o dedão e você faz aqui muita força, você faz força nos braços e percebe, leva toda a sua atenção no cunho, permanece assim. Aí você pode manter isso com 10 respirações e com o tempo você vai ampliando esse tempo. Lembra também sempre depois que você fizer, você pode fazer uma pequena descontração, soltando ali o corpo, deixando os braços bem soltos e girando os braços de um lado para o outro. Aqui, você não dá nenhum comando para os braço. Seus braços simplesmente ficam ovos ali, como se você fosse um boneco de oliva. Agora, os exercícios de mobilidade de punhos, você pode entrelaçar os dedos, girar os punhos para um lado, gira os punhos para o outro. Outra coisa que eu gosto de fazer, você fecha bem as suas mãos e depois você arremessa os seus dedos lá para frente, com bastante força. Pode fazer isso lateralmente também. Lembra de fazer sempre com bastante vigor, tá? Colocar os dedos como se você quisesse que eles saíssem das suas mãos. Você joga eles para fora e depois você traz e fecha a mão com força. Agora, exercícios de flexibilidade também e de alongamento dos punhos, você pode colocar as suas mãos em direção. Lá para trás dos dedos, lá para trás e aí aqui você escolhe a posição das mãos e você vai fazer o alongamento aqui dos punhos. Lá para trás dos dedos, lá para trás dos dedos, lá para trás dos dedos. Aí você faz para o outro lado. Lá para trás dos dedos, lá para trás dos dedos, lá para trás dos dedos. Lá para trás dos dedos. Lá para trás dos dedos. Aí você vai segurando a mão e puxa a mão como se você quer, ainda trocar os dedos no antebraço. Faz um lado, um estalho de frente, faz um outro lado. Isso aqui é legal você fazer sempre, depois você faz alguma técnica que vai exigir mais do seu tempo. Basicamente são esses os exercícios dos pulos e a gente já deu aquela aquecida na coluna. Eu vou passar rapidamente os exercícios de fortalecimento que a gente vai acabar fazendo em todas as aulas. O primeiro bebo é a famosa prancha. Então a gente vai ficar aqui por um tempo. O ideal é a gente ir conseguindo aumentar cada vez mais esse tempo. Então a gente pode começar contando 10 ou 20 respirações. Vamos lá. 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 os calcanhares lá para o solo, você pode olhar entre as suas mãos e permanece assim. Agora a gente vai fazer um outro exercício, você traz o seu joelho entre os seus braços e se der, você toca sua testa nos seus joelhos. Retorna, releve o quadril novamente e se prepara para fazer do outro lado. Retorna, come os outros exercícios. Viva o quadril novamente e atende. Recalque seu tempo. ام. Foi o custo de sua mente e aqui se precisar, senta do huh. Ela é buena! Testa no solo, senta lá nos calcanhares, testa no solo e descontraia. E aqui a gente vai se preparar para fazer um outro exercício de fortalecimento. Então, as mãos bem espalmadas no solo, as mãos bem embaixo dos ombros, os joelhos bem abaixo dos quadris. Depois, você eleva lá os seus pés em direção aos glúteos e mantendo os antebraços na posição que eles estão no ventra graus do solo, você dobra o seu cotovelo e vai levando o seu tronco lá para frente. Aqui, você vai encontrar o momento em que você vai começar a tremer. Aí, aqui você mantém. Deve se expirar só. Retorna, testa no solo e descontraia. Retorna. Agora, você pode transferir. A gente vai transferir as pernas lá para frente. A gente tem várias formas de fazer isso. Uma delas, ele levando bem os quadris e jogando as pernas lá para frente. Se assim estiver muito difícil para você agora, você pode simplesmente se sentar e levar as pernas lá para frente. Direita bem a sua coluna. Respira. Consenta. Coluna para trás. Eleva as pernas lá para frente. Os pés na altura dos olhos ou até um pouco mais alto. E aqui, a gente vai permanecer também com 20 respirações. Respira. 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 Se tiver muito impossível de fazer com as pernas esticadas, você pode fazer com as pernas dobradas. Retorna. Direito novamente para a coluna. Retorna sua perna agora, a pontinha do perna sobe, outra mão lá atrás no meio do tapetinho e a gente sobe para fazer a prancha lateral. Retorna, posiciona a mão para o outro lado e compensa para o outro lado. Lembra de contar a mesma quantidade de respirações dos dois lados. Retorna. Retorna. Mãos nos joelhos. Encontra bem o seu equilíbrio. Se tiver, você pode experimentar fechar os seus olhos. Senta novamente nos calcanhares. Respira. Retomou o ritmo normal da sua respiração? Prepara para a gente fazer mais um exercício de fortalecimento. O que a gente vai fazer agora? A gente vai posicionar as mãos, fechando as mãos, uma bem ao lado da outra assim. Os dedões quase se tocam, mas eles não se tocam. Tá? Imagina aqui que você está segurando duas espadas. As espadas precisam estar colocando lá para o teto. Fecha as mãos, os antebraços no solo. A ponta dos pés no solo, eleva o quadril e tira os antebraços do solo. Quanto mais você for para frente, mais difícil vai ser. Aí você mantém aqui um pouquinho. Lentamente retorna. Testa no solo, descontraia. Se você quiser, você pode afastar um pouco mais os seus dedos e procurar levar o seu peito no solo. Testa no solo. Inspirando, retorna. Agora eu vou passar uma técnica. Geralmente é a primeira técnica que a gente aprende, né? O primeiro asana, que se chama Kakasana. Ou também, em algum lugar, chamava de Bakasana. Que é a posição do corpo. Eu gosto de passar ela como a primeira. que ela serve você aprendendo ela. O mesmo princípio de montar esse asana, é o que você vai usar para montar muitos dos outros. Tá? O que é importante aqui? É você deixar suas mãos bem espalmadas no solo. São elas que vão te ajudar no equilíbrio. O antebraço, ele vai ficar no final da postura bem perpendicular ao solo. E você vai ter uma base onde você vai apoiar os seus joelhos. Tá? Ou as suas coxas. Normalmente, as pessoas que estão começando, elas apoiam a parte interna das coxas. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, eu vou mostrar de lado, primeiro, e eu vou mostrar do jeito que eu prefiro fazer. que é os joelhos apoiados nos braços. Então, posiciona as mãos, senta primeiro lá nos seus calcanhares. Com os calcanhares elevados. Posiciona as mãos um pouquinho a mais do que a largura dos seus ombros. As palmas das mãos bem separadas, bem espalmadas. Você vai elevar um pouco o seu quadril. Dobrar os cotovelos lá para trás. E encaixar os joelhos quase ali nas axilas. Aí você vai imaginar que você está abrindo o seu peito. Olha para frente. E com uma gamborra, você transfere o seu peso lá para frente. E aí você vai perceber que os seus pés vão ficando levinhos. Até uma hora, eles saem do sol. Por eles mesmos, você não precisou dar nenhum pulinho, nem fazer nada. E para complementar a postura, você pode levar os calcanhares em direção aos glúteos. Percebe aqui que eu não dei nenhum pulinho? Eu simplesmente transferi o meu peso para frente. E o peso que estava nos pés, transferiu para frente e os pés foram ficando levinhos. Eu vou fazer novamente. E agora eu vou fazer com apoio na parte interna das coxas. Que é como muita gente começa aprendendo a fazer dessa forma. Mas o princípio é o mesmo. Você vai apoiar ali. Imaginar que você está abrindo o peito. Olhar lá para frente. Antes de ver o peso, até que os pés saiam do sol. Se você não estiver se sentindo segura, seguro de tirar os dois pés, você pode tirar primeiro um. Fica ali um pouquinho. Depois você tira um outro. E vai treinando e procurando pegar confiança até o momento que você sente sem peso e tira os dois pés do sol. Percebe que a gente tem aqui os braços onde apoiar os joelhos. Então a gente vai sempre ter esse tipo de mesinha. Retorna. Lembra sempre, depois de fazer essas técnicas, de compensar os pontos. Compensar o um. Compensar o outro. Uma coisa, como os punhos geralmente é uma posição que leva mais tempo para a gente fortalecer, não é muito recomendado você ficar fazendo muitas dessas técnicas. Eu vou fazer hoje algumas até para mostrar para vocês, mas normalmente em aula a gente vai fazer uma ou duas, dependendo da complexidade. e a gente vai repetir por algumas vezes. Como esse começo é um treinamento, a gente repete mais vezes. Mas mais para frente, quando vocês estiverem dominando os asanas, a gente vai ficar com uma permanência maior e a gente vai fazer menos vezes. Mas lembra sempre de compensar os punhos, sempre que coisa que você faz as técnicas. Esse primeiro que eu mostrei para vocês é o Kakasana ou Bakasana. Agora eu vou fazer parte da Kakasana, que é o Kakasana lateral. Que nem eu falei, o princípio é o mesmo. Então a gente vai... A diferença desse é que você vai fazer uma torção. Como você está aqui, em vez de você colocar as mãos lá na frente, você vai colocar as mãos lateralmente. e o apoio aqui é nessa partezinha aqui da coxa, aqui acima do cotovelo. Então você apoia ali e da mesma forma que a gente fez com o Kakasana. Você leva um pouco o seu quadrinho e vai transferindo lentamente o seu peso lá para frente. Até uma hora que os pés saem do solo. Retorna. Eu vou mostrar... Lateralmente aqui para vocês. Olha lá para frente, imagina que você está abrindo o seu peito. Acha a posição de encaixe ali da coxa. Olha para frente, lembra sempre de respirar. Inspira, eleva um pouco o seu quadrinho, transferindo o peso para frente. E os pés saem do solo. Lembra de fazer isso para um lado. Da mesma forma que a gente fez para um lado, a gente faz para o outro. Sempre tem um lado que sai mais fácil. Sempre tem o outro lado que exige um pouco mais de treino. Essa posição, esse aspa, a gente pode elevar as pernas. e a forma de complementar isso. Eu vou mostrar aqui para vocês. Um, dois, três. Um, dois, três. Finalizou Eu penso os punhos Esse é o par chocacasa. São séries, eu costumo chamar todos eles do grupo dos Kakássanas, tá? Eles sempre vão ter esse dedo no princípio. E um outro Asana importante, que a gente também vai treinar, são os Maior Asanas. Tem um Maior Asana mais clássico, que é com os dois braços. Eles têm uma posição bem específica de você colocar os seus braços, os seus cotovelos. Eu imagino que aqui está o umbigo, aqui estão as cristas ilíacas. Você vai colocar os seus cotovelos bem ali, entre o umbigo e a crista ilíaca. As mãos também vão estar bem espalmadas no solo. E da mesma forma que a gente fez o Kakássana. A gente vai transferir o peso para a frente, para as pernas saírem do solo. Eu vou mostrar para vocês. Então, vem, ó. A gente está vindo do seu peito, transfere o peso e as pernas saírem do solo. E para completar a postura, você estica as suas pernas na lateral. Por exemplo, se você não estiver conseguindo fazer isso, a primeira coisa importante é você encontrar onde apoiar o seu corpo nos braços. e você soltar o corpo nessa região. Então, o que você pode fazer? Estica, acha uma coisa aqui primeiro e estica as pernas lá para trás. Encontra aqui e fica aqui. Treina aqui um pouquinho. Aí depois você pode experimentar tirar uma perna, depois você tira a outra. Até que um momento você vai tirar as pernas. O que costuma acontecer e que você precisa evitar? Os braços podem começar a se afastar. E aí você não vai conseguir manter a postura. Você precisa deixar os braços bem firmes. Tá? Essa é uma abraça. Uma outra forma que eu costumo fazer, mas aí você precisa estar com as mãos, para fazer isso de forma segura e de preferência com bastante, um solo mais rígido. É fazer um pouco elevado assim. Você vem a toda essa altura. E da mesma forma. Um cachorro, olho lá para frente. Esse é o kakasana, o mayurasana mais clássico. A gente também pode fazer uma abraça com um braço só. Aí a gente vai ter todo o apoio só nos braços. O que vai acontecer é que a gente vai ter que ficar com o punho mais fortalecido ainda. Porque todo o nosso peso vai ficar num punho só. Tá? Mas a posição do braço é na mesma região, né? Então o bico, o estileta, você vai posicionar o braço aqui. Só que no caso de um braço só, você vai ficar só com um aqui e o outro vai te dar só apoio pro equilíbrio aqui na frente. Então você vai fazer de um lado e depois você vai fazer do outro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Posiciona o braço. Mão bem espalmada. A mão, o importante é que ela está espalmada. Ela vai te ajudar no equilíbrio. Pra começar, você pode deixar o seu antebraço no solo. Soltou todo o corpo aqui. Morteu lá para frente e apoiou. E se der, você tira uma perna e depois você tira a outra. Pes de um lado. Compensa o punho. Se prepara para fazer do outro lado. Uma coisa que eu gosto de falar e que muitas vezes ajuda, é você parar, fechar os olhos e mentalizar que você está fazendo aquilo. Da melhor forma, daquela forma que você acha ideal. Então você para, mentaliza e depois você parte para realizar de fato. Coloque o antebraço no solo. Apoiou. Esticou as pernas. Procure evitar a cabeça ficar enterrada assim. Eleva o peito. Você pode ir lá para frente ou 45 graus. Aí você vai transferir o peso um pouco para frente. E eleva as pernas. Esse apoio com o braço na frente, ele pode ficar cada vez mais sutil. Lembra sempre de compensar. O que eu quero dizer para ficar mais sutil? Você pode deixar tão sutil que uma hora você não vai ter mais nada aqui apoiando. Apoio no dedo só. Depois que você tiver bastante consciência. Você pode tirar. Tudo isso leva um tempo. Não é de uma hora para outra. Mas a gente tem aqui um passo a passo de como ir fazendo. Então, lembra sempre de compensar os pontos. Os pontos sempre sofrem. Ainda mais nessas aqui. Você apoiar todo o corpo e impunha o som. Esse que eu fiz agora, ele vai virar asana com o braço só. Essas são as técnicas mais, vamos dizer assim, tradicionais. O kakasana, o bakasana e o madrasa. Principalmente os dois braços. Aí tem algumas outras que a gente vai passando no decorrer do curso. Eu vou mostrar aqui para vocês uma delas. A gente pode pulizar assim. Vamos fazer de frente. Então, aqui ó. Imagina como que você estivesse mochilando a sua perna. E aí você faz para o outro lado. Esse aqui, eu acho que está para ficar assim. Esses são alguns dos asmas que a gente vai fazer. Compensa sempre os pulmões. Um lado para o outro. É importante a gente estar sempre no dia a dia assim. Enquanto a gente não conquistar de fato essas posturas. O que eu digo com conquistar é você fazer ali sem uma certa suavidade. A gente pode chamar que você está plena na posição. Então, você está fazendo essas técnicas que são mais desafiadoras. Mas como se você estivesse fazendo uma outra técnica mais comum. Então, o objetivo é chegar nesse momento. Como eu falei, tudo isso vai levar um tempo. Então, o fortalecimento do corpo diariamente. É legal você fazer essas técnicas que eu mostrei. Os exercícios de fortalecimento diariamente ou dia sim, dia não. Quanto mais fortalecido tiver o seu corpo, mais fácil vai ser de você conquistar essas posturas. Para finalizar a aula, é legal sempre a gente deitar em Shavasana. Permanecer ali por entre 5 e 10 minutos. Bem descontraída, bem descontraído. Você fecha os olhos. Inspira profundamente. Na resalação, você solta todo o seu corpo. Imagina como se ele estivesse se derretendo no solo. E permanece ali. Procura afastar os seus pés. Deixar eles caírem lateralmente. Os braços na largura do corpo. As palmas rodadas para cima. Inspira. Exala. Descontraia. Descontraia. Desente. Se o corpo estiver estendido no solo. Mais uma vez. Inspira. Exala, descontraia, errei, perseguiu o sol. Exala, descontraia. Exala, descontraia. Exala, descontraia. E aí lentamente você vai, com a ajuda dos braços, você vai se levantando e voltando a sentar. Aí você pode passar e permanecer o tempo na posição fetal, bem gostoso. Esse é o momento que o seu corpo vai usar para assimilar todas as técnicas que a gente fez hoje. E é o momento que você vai descontrair e relaxar. É isso. Espero que vocês gostem. E é importante que a minha família você manter, procurar fazer o máximo possível e sempre procurar ir avançando nesses exercícios de preparação. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Obrigado.